Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando Grego, canal que tem o objetivo de te manter muito bem informado. Temos uma notícia que saiu no portal do Estadão, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ler. Diz assim, Tribunal do Trabalho de São Paulo reconhece vínculo de emprego de pastor que atuou durante oito anos na Igreja Universal. A gente sabe que, segundo a Constituição, o trabalho eclesiástico não é um trabalho reconhecidamente como trabalho vínculo trabalhista. Portanto, a pessoa que desenvolve o trabalho de pastor teológico não tem o direito de benefícios que pessoas da CLT têm, por exemplo. O grande questão aí é que a Constituição coloca isso como lei, mas também deixa claro que é um trabalho voluntário, é um trabalho para ajudar pessoas, mas as maiores instituições do país colocam metas. Os pastores têm que bater metas de vendas, metas de arrecadação, meta para quase tudo. E essas metas é que têm levado muitos juízes a fazer o reconhecimento como um vínculo trabalhista. Se o trabalho é voluntário, não deveria ter metas, mas já que tem metas, configura-se então um vínculo trabalhista. E todos os direitos precisam ser preservados. Claro que essa atitude nem sempre é de todos os desembargadores do país, mas uma notícia como essa serve, sim, de jurisprudência para o país todo. Vamos ler o artigo que diz. Então, o que se percebe-se é que esse trabalho voluntário cheio de metas não tem nada de voluntário. Diversos ex-pastores de diversas instituições do país, ao se desligar, estão recorrendo à justiça para receber todos os direitos de anos e anos de serviços prestados. Infelizmente, a maioria das instituições gasta muito mais dinheiro com advogados para não pagar os direitos trabalhistas desses pastores. Imagine uma instituição universal que tem que pagar 50 mil reais de direitos trabalhistas para um pastor. Ela prefere gastar 100 mil com advogados, mas não se sujeitar a um ex-dito caído, como eles dizem. E isso põe em xeque a própria teologia da instituição que ensina nos seus cultos que devemos amar o próximo como a ti mesmo. Você entendeu? Ou eu estou falando grego? E aí Obrigado. Obrigado.